A CIDADE NO BRASIL Gordon me falou de você, Sam. Dos seus poderes. Você é algum tipo de monstro vidente maluco, não é? Não, eu não sou mais. Eu não tenho mais poderes, não tenho visões, nada. Chega de mentira. Você sabe que tem um exército de demônios lá fora querendo acabar com o mundo. E nós estamos prontos para ir até o fim do jogo. Então, talvez, talvez você possa entender por que não podemos nos arriscar. Opa, calma, calma, espera aí só um minutinho, tá? Espera aí, Kubrick. Não, você viu o que aconteceu, Creed. Pergunte a si mesmo. Por que nós estamos aqui? Por que é que você viu a foto na internet? Por que nós escolhemos esse motel em vez de outro motel? Não pode ter sido pura sorte, né? Olha, eu posso explicar tudo. Cala a boca! Foi Deus, Creed. Ele nos trouxe aqui por uma razão. Fazer o trabalho dele. Isso é o destino. Opa! Não. Não é o destino. É só um pé de coelho. Abaixa essa arma, filhão, ou seus miodos vão sujar a parede. Ah, isso aqui? É essa coisa. Tá bem. Mas tem uma coisinha a meu respeito que você não sabe. É? E o que é? É meu dia de sorte. Caraca, você viu minha mira? Caraca! Isso é incrível. Eu sou o Batman. É. Você é o Batman.